Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Brasil tem quase oitenta e oito por cento de seus municípios com menos de cinquenta mil habitantes. Nesse grupo tem um conjunto de aproximadamente mil e trezentos municípios que não tem nem cinco mil habitantes e em quase todos eles a arrecadação de impostos municipais fica abaixo de dez por cento das receitas totais. Ou seja, dependem de repasses estaduais e federais para poder prestar os serviços básicos à sua população como educação e saúde. E a conta pode ficar ainda mais difícil quando esses pequenos municípios têm de pagar tarifas bancárias para movimentar esses recursos. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que proíbe a cobrança de tarifas bancárias nas contas usadas pela administração pública direta e indireta para a movimentação dos recursos obrigatórios da área de saúde que eu converso agora com a deputada Flávia Moraes que representa o estado de Goiás pelo PDT. Deputada seja muito bem-vinda a palavra aberta. Obrigada, é um prazer poder participar aqui, né? E assim a gente cumprimenta os quem nos acompanha, com certeza um projeto muito importante. A senhora relatou esse projeto agora na Comissão de Seguridade Social e Família, né? Qual a importância desse projeto para os pequenos municípios? Bom lembrar que é um projeto de autoria de um deputado também goiano, deputado Rubens Ottoni e a importância é muito grande. Nós sabemos que a demanda pelo serviço de saúde é grande e as despesas altas. A maioria dos municípios sofre com dificuldade de recursos e os recursos que chegam do governo federal, do governo do estado sofrem, perdem, se perdem com essas taxas bancárias. Então o projeto ele trata disso, ele retira as taxas bancárias dos repasses do governo federal e do governo do estado aos municípios. Na área de saúde. Na área de saúde. Porque na área de educação já existe essa exclusão, não é isso? Exatamente, nós estamos até acompanhando o que já existe no Fundeb. Então com certeza é uma proposta muito meritória, aliás já devia estar até em vigor e a gente quer dar celeridade a esse projeto que com certeza vai representar mais recursos para investir na saúde. Essa equiparação é necessária para dar uma aliviada no caixa dos municípios, né? Até porque segundo a lei complementar 141 que é que rege esses esses repasses, os municípios têm que aplicar 15% do que recebem em saúde, né? Então esse 15% pode ficar um pouco maior sem essa cobrança, sem esse pagamento dessas tarifas bancárias, não é isso? Exatamente, hoje os municípios têm recebido recursos de custeio através de emendas parlamentares e a gente sabe que no final essas taxas bancárias, elas representam principalmente para os menores municípios um valor significativo. Então a gente acredita que nós vamos aí, não, para os bancos não vai fazer falta, mas para a população, para o atendimento de serviços de saúde com certeza faz. A senhora tem uma experiência pessoal vivida nessa área, né? A senhora foi secretária municipal de assistência social de uma pequena cidade, podemos chamar assim Santa Bárbara de Goiás, tem hoje 6.500 habitantes e também passou por uma cidade maior, Trindade, que é uma cidade bem maior e que são diferentes. O impacto de uma cidade pequena quando você tem poucos recursos de tirar dinheiro e pagar a tarifa bancária é bem mais expressivo do que é uma cidade maior, né? A senhora vivenciou isso dirigindo a mesma pasta em cidades de dimensões diferentes, não é isso? Exatamente, apesar de que as demandas também são diferentes, né? Na cidade maior as demandas são maiores, mas com certeza existe aí é uma arrecadação maior, condições, o comércio é mais forte, então a facilidade de captação de recursos é maior. O município pequeno ele vive basicamente pelo FPM, o ICMS e esse recurso é insuficiente para manter as despesas nos municípios menores. Com certeza essa lei, ela vem de encontro aí e independente de ser menor município ou maior, eu acredito que investimento na saúde de uma forma geral, né? Pelas dificuldades de acesso que a população hoje ainda tem para certos procedimentos, exames, cirurgias, ainda é muito grande. A atenção básica, né? Que os municípios pequenos cuidam da saúde básica, né? Exatamente. Normalmente é pequenos postos de saúde. É, mas eles têm que pactuar também para fazer esses atendimentos de média e alta complexidade, todo jeito, não faz ali no município, mas no município ele conseguir fazer no outro, ele tem que pactuar, ele recebe uma verba de média e alta complexidade sempre inferior à demanda do município e ele tem que ficar fazendo essa manobra, essa mágica, né? Para conseguir fazer com que, e muitas vezes, é, recai no paciente que tem que ficar esperando um, dois, três, quatro anos para conseguir uma cirurgia eletiva, por exemplo. Então, a gente sabe que, é, quanto mais recursos nós tivermos para a saúde, com certeza a gente vai estar salvando vidas, vai melhorar a dignidade de acesso às pessoas, a saúde pública, gratuita e de qualidade. Às vezes, pequenos gestos como esse podem resultar nesse ganho social, não é isso? Com certeza, é uma somatória, né? E a gente, eu falo sempre, o bem mais precioso da vida das pessoas é a saúde e, com certeza, todo o governo, todas as esferas de governo precisam priorizar essa área, que é uma área que tem muita demanda e que precisa de muitos recursos, né? De, de muita gestão para que ela aconteça de forma efetiva. Tá. Esse projeto que a senhora relatou segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação e depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. A senhora acredita que o trâmite nessas duas comissões também será tranquilo, como foi na comissão que a senhora relatou? Acredito que sim, é uma matéria muito meritória. Nós precisamos acompanhar e cuidar para que seja pautada logo, né? Para que a gente possa, o mais breve possível, tornar essa lei uma realidade que, com certeza, vai ser importante para o cidadão brasileiro. Deputada Flávia Moraes, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 166 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Música 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 Música